A insegurança nas agências dos Correios no Piauí chegou a nível alarmante. O sindicato da categoria já contabiliza mais de 170 assaltos no Estado. Somente na capital já são 35 ataques apenas em 2013. Janeiro, fevereiro, março, julho. E com esta última ocorrência em novembro, chega a 5 o número de assaltos à agência dos Correios da Avenida Presidente Kennedy. Desta vez, pelo menos 60 funcionários ficaram reféns, sob a mira das armas dos três assaltantes. Muitos estão traumatizados, outros não querem mais nem voltar a trabalhar aqui. Este carteiro que prefere não ser identificado está apavorado. Ele conta detalhes do assalto. O objetivo dos assaltantes é a agência. E como nossa agência aqui no CDD Leste é ligada ao nosso CDD, que é o Centro de Distribuição, então o que aconteceu, alguns, eu acredito que não sei bem, se eram três ou quatro, três entraram na agência e um deles, segundo as informações, que ele chegou procurando o gerente e o atendente falou que o gerente estava no nosso setor e ele entrou. Quando ele viu o tumulto das pessoas nos nossos carteiros, ele foi logo mandando que nós deitássemos com a arma em punho, entendeu? Ameaçando, enfim, tudo isso aí. Esse último assalto que houve hoje na Kennedy, eles pediram que todo mundo tivesse calmo e que ninguém fizesse alguma coisa demais, porque eles estavam ali só para levar o dinheiro. E aí eu pergunto às autoridades do estado do Piauí, secretário, governo, porque no Piauí já está uma coisa horrível. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos aqui a visita a mais de cinco estados, ajudando na eleição. Lá nos estados do Paraná, Santa Catarina, da Paraíba, a coisa não é diferente, mas não está tão feia como está o caso do estado do Piauí, que sempre dentro de 24 horas é três assaltos. Os assaltantes levaram dinheiro, celulares e um computador que possivelmente estaria registrando as imagens das câmeras de segurança, o que dificulta o trabalho de identificação da polícia. Os trabalhadores cobram mais segurança interna e externa. Estava todo mundo traumatizado, pedindo reforço aí, inclusive o sindicato já morreu várias ações contra isso aí, nada aconteceu. Ou as autoridades têm uma determinação, tomam a providência equivalente ao que está acontecendo ou não sei aonde vai chegar a nossa população.